Tenho tanto pra mostrar De tudo que eu guardei dentro de mim Não vou tentar fazer você acreditar Que mesmo hoje sendo bom Amanhã pode ser em vão ou não Depende o quanto você quer se entregar Às vezes parece que o fim Faz o início outra vez Pra nós dois Hoje me sinto bem melhor Sabendo que o tempo vai mostrar O que tem que ser E eu não vou em paz Enquanto você não estiver assim Em minhas mãos Em minhas mãos E eu não vou em paz Enquanto você não estiver assim Em minhas mãos Em minhas mãos Eu costumava me enganar Com planos que você criou Ilusão Você mentiu e eu não consigo evitar Que mesmo longe de você Eu insisto em me encontrar No lugar No lugar onde eu possa existir Sem ter você Às vezes eu finjo em mim Às vezes eu finjo não pensar Que a sua voz eu sei E não vou escutar Te vejo em tudo Todos Mas como você eu sei E não vou Encontrar Encontrar E eu não vou em paz Enquanto você não estiver assim Em minhas mãos Em minhas mãos E eu não vou em paz Enquanto você não estiver assim Em minhas mãos Em minhas mãos Confie em mim Em minhas mãos Te entrego o meu coração Enquanto você não estiver assim Em minhas mãos Te entrego o meu coração